Olá, esta semana vai ser o seu atendimento da apometria e nós julgamos importante te passar algumas orientações do que vai ocorrer, do que ocorre, o que é esse atendimento que nós fizemos. Na internet você vai encontrar inúmeros e inúmeras informações sobre isso, mas eu vou repassar em poucos minutos o que é o nosso grupo, o que é o nosso atendimento e o que você deve fazer para ser atendido aqui na nossa casa. A apometria é uma técnica que nós utilizamos nos nossos atendimentos. Antes de falar especificamente da apometria, vamos falar desse nosso grupo. Nós somos um grupo de pessoas que se reúem semanalmente para estudar sobre espiritualidade e trabalhar com espiritualidade. Este trabalho que nós realizamos, antes de nós estarmos auxiliando as pessoas, nós estamos e temos plena consciência que nós estamos auxiliando a nós mesmas, mesmos. Conforme Jesus disse, fora da caridade não há salvação e nós buscamos o nosso reequilíbrio utilizando os recursos que ele mesmo nos proporcionou. O que é? Que é a nossa mediunidade, a nossa intuição, a nossa espiritualidade, juntamente, sempre, juntamente com a amorosidade dos nossos guias e dos nossos mentores. Vamos lá, para a técnica apometrica, o nosso trabalho. O nosso corpo físico é apenas um dos corpos aparentes que nós temos, pois nós temos um total de sete corpos. E a apometria, então, é uma técnica de separação desses corpos, que nós chamamos a isso, denominamos de desdobramento. Então, a apometria trabalha com os médios, com os corpos desdobrados, em desdobramentos, assim como também realizamos o desdobramento do atendido, da pessoa a ser atendida. Certo? Durante esse atendimento, o corpo ou os corpos do doente, do paciente, da pessoa atendida, ela pode, um desses corpos, ele pode ser encaminhado aos hospitais espirituais. Olha que interessante, porque aí, então, enquanto nós fizemos um atendimento aqui, um corpo pode estar lá, sendo trabalhado na espiritualidade, um ou mais corpos, né? Conforme o atendimento, é desdobrado um tipo de corpo, ou corpo astral, ou corpo mental, ou duplo etérico, conforme for o que será tratado. Na apometria, o paciente é submetido a um exame em três dimensões. Vamos lá. Na dimensão espiritual, ou seja, onde se identifica companhias espirituais, obsessores, etc. Na dimensão energética, o que se faz aqui? Uma investigação da fisiologia astral, da saúde, congestão energética, contaminação fluídica, circulação energética no corpo astral, que possa estar comprometido, aparelhos parasitas, implantes, etc. E, por último, na dimensão anímica. O que é isso? São as coisas inerentes à alma do paciente, ao espírito da pessoa. Ou seja, aquele espírito que está ali encarnado, mas que já foi uma outra pessoa, que já viveu outras vidas, outras personalidades, onde há conflitos de vidas passadas e que, eventualmente, estejam emergindo, eclodindo na atual vida presente. E essa ressonância pode estar, hoje, prejudicando o sujeito. A apometria, ela se utiliza das leis da física quântica via pulsos energéticos, magnetismos e comandos. Não é? Então, utilizamos pulsos energéticos, magnetismos e comandos. O que é isso? Força da palavra. Para quê? Para acessar e, aí, então, tratar a dimensão espiritual e tudo o que a compõe. Espiritual, anímica ou energética, né? Acessando o campo astral que envolve a pessoa atendida, nós temos a capacidade de vislumbrar acontecimentos passados, vivências passadas, seres envolvidos em situações desagradáveis que marcaram aquela existência, bem como, se for o caso, obsessores que estejam no campo atual trazendo ressonância. O que é isso? Reflexos na vida presente, certo? Bom, nosso atendimento, conforme fala o nosso amigo Robson Pinheiro, é apenas um pronto-socorro. É muito importante isso. É um pronto-socorro espiritual. Ou seja, nós podemos acessar e retirar a camada mais grossa do que esteja ali incomodando. Entretanto, entretanto, o tratamento, propriamente dito, a cura, sempre caberá a você. Como assim? Através da ressignificação dos seus atos passados, após, lógico, você ter conhecimento deles, via predisposição para mudança de pensamento e atitude. Caso contrário, caso se não tenha essa predisposição, todos os sintomas e situações poderão retornar à vida do indivíduo, sua no caso. Bom, caso tenha interesse em como alterar padrões vibratórios, nós vamos estar sempre à disposição para dialogar. Vamos falar da sessão agora, como que acontece? A nossa sessão é dividida em duas partes. Então, na primeira parte, é geral e aberta. Nós fazemos as orações, nós fazemos estudo, leituras, e é aberto e você pode participar. Na segunda parte, ela é mais exclusiva, porque são os atendimentos. Se você estiver presencial, vai receber aqui todas as orientações de como se portar, horário de entrar e de sair. Mas, se for atendimento à distância, que é perfeitamente possível, é necessário que você esteja, em algum lugar na sua casa, em sintonia conosco. Como? A partir da data e do horário marcado, você vai colocar uma música suave, pega um livro de oração, ou faz uma oração que você costuma fazer. Ou seja, você vai ficar conectado conosco por meia hora, uma hora e quarenta minutos. É importante isso. Após finalizar essa sessão, a pessoa que se responsabilizou pelo seu atendimento vai entrar em contato com você, vai lhe repassar tudo o que aconteceu aqui, se tem alguma orientação dos mentores, alguma orientação mesmo, alguma informação que você precise saber. E é muito normal, nesse momento, se você estiver aqui conosco, você querer tirar muitas dúvidas, ou você não compreender direito o que está acontecendo, querer conversar mais, querer as orientações, etc. Mas no momento do atendimento aqui, presencial, nós vamos apenas tirar breves dúvidas, pois toda explicação detalhada e toda orientação você vai receber depois pela pessoa responsável pela sua vinda aqui. Certo? Então, nos dias seguintes, você recebe toda explicação detalhada e vai poder tirar todas as suas dúvidas que permanecerem. Caso você não esteja aqui, você vai também, alguém vai entrar em contato com você e vai te explicar tudo, mas o importante é, mesmo à distância, você vai receber da mesma forma como se você estivesse aqui conosco. Não há diferenciação alguma e você vai receber todas essas informações. Assista novamente esse vídeo, perceba quais são as dimensões que são trabalhadas, lembre-se de que isso é um pronto-socorro espiritual e, principalmente, o que você precisa fazer para ressignificar e alterar os padrões vibratórios da tua vida. Isso é muito importante. Eu espero que eu tenha esclarecido pelo menos uma parte do nosso trabalho aqui. Obrigada. Obrigada. Obrigado.